E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de guitarra online Vamos para mais um tutorial hoje Hoje eu vou falar sobre a música Águas Profundas, do David Kinn É uma música bem bacana, bem rock E ela tem um riff muito bacana, que é a introdução da música, na verdade Que é isso que embanana um pouquinho o pessoal E eu vou explicar aqui como tu pode pensar de forma mais fácil esse riff E também os acordes, obviamente, trabalhando o power chord, o palm muting Termos aí que os iniciantes não conhecem, mas eu vou explicar de forma bem tranquilinha Que é para vocês poderem aí tocar essa música Que eu sei que ainda é bastante tocada nas igrejas O pessoal tem uma vontade muito grande de tocar essa música Mas antes eu te peço que se inscreva no canal, tá legal? Então se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Para poder ficar sabendo o que está rolando aqui dentro do canal E também quero te convidar a conhecer o curso de guitarra online Que é um curso 100% online, tem os módulos todos ali dentro da plataforma do curso Com material de apoio e com um grupo exclusivo de alunos no WhatsApp Que tu vai tirar dúvidas diretamente comigo, eu, Daniel Chermon Então é um investimento bem baixo, tá legal? Custa bem menos do que fazer uma aula presencial Só que como eu estou o tempo inteiro pertinho dos alunos ali no WhatsApp É como se eu tivesse... é meio que como se eles tivessem aula presencial Porque eu respondo através de vídeos, através de mensagens, através de áudio Enfim, e de fotos também, né? Que eu tiro foto aqui das coisas que eu explico para eles E para que tu conheças melhor o curso, nada melhor do que ouvir um aluno meu Falando sobre o curso E um aluno muito especial para mim, que é o Marcos Lanznaster Ele é lá de Balneário Camboriú, então fala aí Meu nome é Marcos, eu falo aqui de Santa Catarina E eu estou fazendo um vídeo aí para indicar o professor Daniel Chermon e o curso dele Online, que apesar de ser online, a gente tem acesso Quantas vezes for necessário durante o dia, durante todos os dias O Daniel está sempre disponível para tirar dúvida, para dar um auxílio para a gente E o conteúdo, o conteúdo e a forma como é dado o curso é muito interessante É uma linguagem fácil, é uma linguagem fácil de entender E a metodologia, ela prioriza o aprendizado passo a passo De uma forma que não tem como o aluno não aprender É só querer estudar e o professor está sempre à disposição para ajudar Valeu, um abraço Valeu Marcos, muito obrigado, muito obrigado por indicar o curso E o Marcos está crescendo muito musicalmente Já é um professor e está seguindo a metodologia do curso de guitarra online Com os alunos dele, e está sendo muito bacana É o seguinte gente, então vamos lá A gente tem aqui na introdução, algo que é É isso aqui Então é isso daqui Então tem essa introdução E os acordes dela, que a gente vai utilizar É o Lá menor Fá Sol Mi menor Sol E Lá menor Depois tem o Ré menor Aí Fá Sol 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 Que é a outra parte da música Então assim, como é que tu vai pensar? Primeiro o Riff O Riff está baseado exatamente nos acordes É o que eu falo, de pensar na nota Isso daí eu falo muito no curso Então tu vai pegar E vai pensar exatamente nas notas do acorde de Lá menor E vai seguir essa lógica aqui de desenho Aí depois esse aqui Então em cima desses desenhos que a gente encontra o Riff Porque tirando os dedos que eu não vou utilizar Eu tenho essa nota e essa aqui Aí já cai direto pro Fá Esse Fá no modelo do Ré Aí depois o Sol aqui no modelo do Mi Aí cai no Mi menor aqui Sol E cai no Lá menor de novo Então essa queda daqui Então eu vou fazer lá na velocidade que eles tocam 1, 2, 1, 2, 3, 4 Então tem duas formas que a gente pode trabalhar isso daí Que é o seguinte A música começa com o Riff Só que tem o Mi menor Sol Aí aqui tu pode voltar diretamente aqui Aí continua Ou então fazer isso aqui Aí pode fazer E já vir direto pra cá Tá legal? Então essa parte aqui da música É basicamente a música inteira Então a música quando ele começa a cantar A guitarra fica fazendo isso daqui o tempo inteiro E fica nisso a música inteira Então é isso aqui que tem que pegar E aí tu vai pensar exatamente Lá menor Fá Sol Mi menor Sol Lá menor Fá Sol Mi menor Sol Lá menor Tá? Aí pra simplificar Poxa Daniel Eu não consigo fazer esse riff Faz simplesmente isso aqui Um, dois, três, quatro 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 Ah Daniel, isso aqui tá difícil pra mim Porque eu não consigo fazer tudo apalhetado pra baixo E abafar a corda com a parte de trás da mão Então tu vai fazer mais simples ainda Um, dois, três, quatro 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 Vou contar Ah, não consigo falar Eu queria contar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ah, não dá É difícil, é difícil Então eu toquei das três formas aqui Na última eu errei porque eu fui tentar contar E tocar, mas não rolou muito não Então é o seguinte É esse desenho que tu tens que pegar Quais são as notas aqui? Tu vai te pensar na nota Lá, Dó e Si Ó Lá, Dó, Si, Dó Fá, Dó, Si, Dó Sol, Dó, Si, Dó tulee menos Sol Lá, Dó, Si, Dó Fa, Dó, Si, Dó Sol, Dó, Si, Dó Mi, Sol, A menor Os acordes de Lá menor, aí, tipo, Daniel, eu não consigo fazer ainda o power chord. Power chord são esses desenhos que eu estou fazendo aqui, ó. Que é bem simples. Então, eu estou mais a usar essa nota Lá, Si, Mi e Lá. Depois nota Fá, Dó e Fá. Nota Sol, Ré e Sol. Nota Mi, Si, Mi. Depois Sol, Ré e Sol. E o Lá, Mi e Lá. Então, você vai fazer, para fazer a base, né? Agora, se ficar... Tipo, ainda não consegue vir muito para cá, para o braço. Então, você pode fazer os acordes mais basicões possíveis. Sem pestana mesmo. Fá com sete mais e Sol. Mi menor, Sol. Agora, olha a velocidade dele. Percebe que é bem simples. Então, esse aqui é o único que tem um nome mais diferente, né? Fá com sétima maior ou Fá com sétima mais. São todos acordes básicos. Isso tudo eu passo no curso de guitarra online. Se quiser te compreender melhor como funciona isso daqui, e como aplicar isso em qualquer música, vamos para o curso de guitarra online que eu te ensino. Então, você tem essas três possibilidades. Os acordes básicos. E depois o Ré menor aqui, Fá e o Sol. Acabou. Ou então, com pestana. Isso é até legal para vocês fazerem uma combinação com o violão. Então, o violão pode fazer aqui, a guitarra pode fazer aqui, enfim. E depois o Ré menor, vocês podem fazer aqui. Aí depois tem o Sol com 4 e volta para o Sol. Aí, também tem a opção do power chord, né? Só vou tocar essas notas. Tá legal? E tem a opção. E no Ré menor, a mesma coisa vai fazer bem aqui, ó. Ré, Lá e Ré. Aí volta para o Fá e o Sol. Acabou. Tá sacando? É... Outra coisa. Ou então, tocar com o riff. Aqui eu já expliquei como é que faz o riff, né? Aí o palma e mute, o que é que é? É quando a gente coloca a base da mão aqui, ó. Aqui atrás. E toca com a palheta. Ou seja, a gente faz um palm muting. Mute em inglês é mudo, né? E palm é palma. Então, silenciar com a palma, né? Então fica essa aqui. Tá sacando? Então, tem várias coisinhas que dá para fazer. Então, tu pode escolher qualquer uma dessas técnicas que eu passei aqui. Tem para iniciante, tem para avançado, tem para intermediário, tem para todo mundo aqui. Mas a ideia é vocês captarem essa sequência de acordes que tem, né? Que é o Lá menor, Fá, Sol, Mi menor e Sol. Aí depois a outra parte é Ré menor, Fá e Sol. É só isso a música. São, olha aqui. Eu tenho Lá menor, Fá, Sol e Ré menor e Mi menor. São cinco acordes da música, bem simplinha. O riff não é difícil. Tem que fazer com palma e mute, ó. Que é aquilo que eu expliquei. Tem que fazer com palma e mute. E, de preferência, depois manter o riff na música para ficar igual ao original. Aí fica mais bacana, fica legal. Ou, se não, toma liberdade para fazer de um jeito que fique bacana também. Porque é interessante a gente experimentar coisas novas dentro da mesma música. Bom, gente, então é isso daí. É uma coisa muito simples. Não é uma música difícil. Vale a pena de tirar. E tem o solo dela também. Mas aí o solo eu tenho que fazer em um outro vídeo. Senão vai ficar enorme esse vídeo aqui. Esse aqui seria o mais para os acordes. E para atender aí a galera que gosta dessa música. É isso aí, gente. Um abraço. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E conheça o curso de guitarra online. O link está na descrição. Tchau, tchau.